Oh, fala aqui, essa é nova, hein? O que que é? Essa é nova, explica pra nós aí, olha só onde a mãe colocou pra estender a roupa, a roupa não, o tapete Olha aqui, gente, pra secar Porque lá eles estão lixando as paredes, tem muita poeira Agora vai lixar a parede, chegou a hora de lixar a parede, pai Ah, é, é, pra fazer aquele complemento, né? Um complemento Aquele complemento Ah, vocês vão fazer Melhor, né, Gui? Quem manda aqui, quem manda é a mãe Aqui quem fala mais alto é eu Quem manda é eu e ele Quem fala mais alto é eu, quem manda é ela Já vou fazer Já vou Eu tô sentindo um cheirinho muito gostoso De feijão Tá fazendo feijão? Tô Aprendeu fazer feijão na panela ou você já sabia? Não, eu não sabia não Não sabia? O seguidor ensinou Fica bom, hein? Fica gostoso, hein? Se colocar a linguiça que nem você colocou Então eu já almocei aqui Pode ser, hein? Partiu? Partiu Fechou Demorou, filho, demorou Você comeu ontem a pizza? Qualquer coisa Comi, tava maravilhosa É aquela mesmo? É É a marguerita? É a própria É só queijo É só queijo É só queijo É o queijo Com uma folhinha Com uma folhinha de manjericão Com paquês, manjericão e tomate Com uma folhinha de manjericão e tomate